Música Em um gesto simbólico durante sua visita ao Quênia, o secretário-geral das Nações Unidas adotou neste último sábado um filhote de leoa no Orfanato de Animais do Serviço de Vida Silvestre do país. A pequena leoa foi batizada de Tumayni, ou esperança no idioma Kisvahili, para simbolizar a chance de um futuro sustentável. Eu adotei este copo de leoa com a esperança de que todos os seres humanos e animais de vida possam viver em paz e harmonia. A visita foi motivada pela Primeira Assembleia da ONU para o Ambiente, cuja função foi chegar a um consenso sobre os próximos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e preparar um novo acordo sobre o clima. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. Obrigado. 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 Obrigado.